A partir de hoje, a Secretaria do Verde do Meio Ambiente promove o curso de Arborização e Capacitação para Funcionários da Eletropaulo. O objetivo é orientá-los sobre melhores formas de poda e outros cuidados com as árvores da cidade. As aulas serão ministradas pelos professores da Escola Municipal de Jardinagem na Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, a UMA Paz. O nosso objetivo é capacitá-los de forma que eles tenham uma sensibilização ou uma compreensão maior sobre a inserção da árvore e da importância da árvore no meio urbano para a cidade e não só fiquem restritos a essa visão da árvore como obstáculo para a distribuição de energia. Os temas abordados envolvem o homem e o meio ambiente, botânica aplicada ao estudo das árvores, poda e interação entre fauna e árvore, além de trilha para observação de árvores no Parque Ibirapuera. Acesse o nosso site www.academy.org.br